Uma outra orientação, caso você esteja com febre, né? Então, você pode fazer um escaldapés. Escaldapés é aquele procedimento tão simples que as nossas avós faziam, que consiste em você colocar os pés na água quente, enrolado num cobertor, durante 20 minutos. Esse banho contribui para fazer uma febre também complementar, que vai ajudar na mobilização das células de defesa. Como que você faz? Você põe um tanto de água fria num balde e com uma chaleira de água quente vai acrescentando a água, coloca os pés dentro do balde e vai acrescentando a água até que a temperatura fique suportável. Depois de um tempo, à medida que os pés se acostumam com a temperatura, você acrescenta um pouquinho mais de água quente. Cuidado para não se queimar com isso. O que você pode fazer para aumentar o efeito desse banho é colocar no balde de água quente uma colher de pimenta. Qualquer pimenta. Pode ser pimenta do reino moída, pode ser pimenta calabresa, porque a pimenta vai aumentar a ativação das suas células de defesa e com o cobertor você vai fazer uma febre curativa. Esse banho deve ser feito durante 20 minutos. Após o banho, portanto, se você já está com febre, com gripe, o que você pode fazer? Vai para o banho alternado. Tem. 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 Obrigado.